Salve, galera! Muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa por Insight. Olha só que bacana. Isso aí, estamos em casa hoje, velho. Hoje eu estou duplamente mal acompanhado. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Estamos em casa hoje. Bom, se você não é inscrito no canal, já faz isso agora. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações. Toda segunda-feira, às 7 horas, tem um maluco na nossa frente para contar a sua história e te inspirar. É isso mesmo. E não é possível que você ainda não se inscreveu. Já falei, se inscreve, compartilha, comenta. Faz qualquer coisa para engajar essa bodega. Quem sabe a gente enche mais o seu saco. Olha aí, que gracinha. Está aprendendo, está vendo? É, hoje ele está soltinho, né? Estamos com o Douglas hoje aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Prazer em ter você. Cara, Douglas, psicólogo, trabalha com gestão de pessoas. Sim. Eu julgava ser a parte menos importante. E hoje, depois de 13 anos, é a mais importante da minha empresa. Queria que você começasse contando a sua história, cara. De onde você veio e tudo mais. E para onde você mirou para esse caminho, né? Bacana. Antes de mais nada, agradeço muito pela oportunidade que vocês estão dando para a gente estar aqui. Contando um pouco da história, né? Acompanho o trabalho de vocês. E vejo que os insights que os empresários estão dando ali é fundamental, né? Então, pessoal, se inscreve aí, viu? Deixa de se inscrever. Que gracinha também. Cara, a minha trajetória, ela começou porque, de uma forma assim, né? Eu sou filho de pessoas de área calçadista. Então, a área realmente usual de Franca. Hoje, vem mudando muito desse meio aí. E venho acompanhando a trajetória do meu pai, principalmente. Que foi uma pessoa que começou um negócio em casa. De repente, ele foi melhorando. Foi para dentro de uma empresa. Virou supervisor. Depois, virou gerente. Depois, foi tendo contato com o diretor aí. E fui vendo sempre a forma de ele tratar e lidar com as coisas. Principalmente nesse processo. E eu sempre tive uma perspectiva de vida, né? Na onde eu sempre acreditei que há formas diferentes de se resolver alguma coisa. Principalmente conversando. Não precisa gritar, não precisa fazer, não precisa gesticular muito. Não precisa externalizar, né? Como eu sempre ouvia e lia, né? E vi muitas pessoas felizes, né? Da forma como ele lidava. Na onde, muitas vezes, ele terminava algum contrato ali. E muitas pessoas batiam na porta da minha casa. Ó, para onde você vai agora? Leva a gente junto. Eu falava, cara, que legal, né? O máximo isso, né? Porque estava fazendo sentido, né? De repente, tive uma oportunidade em 2010 para trabalhar em uma empresa. Na onde eu falava, gente, eu preciso ser diferente. Não dá para ser do jeito, do mesmo jeito das pessoas. Eu sempre queria fazer mais. Eu sempre queria buscar mais. Eu queria conhecer. Eu sempre fui muito curioso. E aí, eu tive uma oportunidade ali, muito bacana, de liderar algumas pessoas, de poder começar a fazer contratações aos moldes que aquela empresa precisava. Por quê? Já com psicólogo, já no departamento de RH. Eu tinha mais ou menos 18 anos, 19 anos de idade. Então, eu era motorista entregador. Andei muitos quilômetros dentro de Franca em dois anos. E aí, eu dava algum auxílio, um suporte, conversando com algumas pessoas. Porque era um serviço braçal. Era uma empresa voltada para o segmento do calçado também, na parte de solado. Então, era um serviço braçal, pesado. Então, a mão de obra sempre foi muito escassa nesses momentos. Mas, eu tinha que ajudar a empresa a buscar. Porque, como eu era motorista entregador, eu rodava muito. Então, muitas pessoas davam essa credibilidade para a gente. E as empresas que eu visitava também faziam a mesma coisa. Ô, você roda muito? Você não tem ninguém para me indicar para essa função, não? Porque você passa ali, você passa aqui e tal. Eu falei, cara, legal. Fui aprendendo, fui fazendo, fui buscando coisas assim. Mas, de repente, eu vi que não era o suficiente. É onde aconteceu a psicologia na minha vida. Então, eu ingressei na faculdade em 2012. Em 2013, comecei a fazer alguns estágios. Em 15, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio na parte de psicologia organizacional, onde eu me encontrei muito. Foi muito bacana. Um projeto que foi feito aqui na cidade de Franca. Em 2016, trabalhei em uma empresa de gestão de pessoas. e vi que ali não dava para ser mais diferente em relação a isso. Essa é a questão da gente poder trabalhar olhando para o capital humano de uma maneira diferente. Trazer um pouco mais de qualidade de vida. Trabalhar a questão de produtividade. De uma forma no qual ele consegue ainda levantar da cama com vontade e desejo e querendo devolver isso para o mundo. Não falo nem para a empresa, para o mundo. Um ser humano melhor. Porque eu fui entendendo, Vitor, já pegando um pouco do gancho aqui, de onde começou a minha trajetória. Lembra que eu falei que eu não queria ser uma pessoa comum, igual a todas as outras, porque eu sempre fui muito curioso. Então, eu sempre queria encontrar formas diferentes de se fazer acontecer. E aí eu fui aprendendo que no modelo de negócio de uma empresa, existe algo muito bacana. onde a pessoa não aprendeu algumas coisas no núcleo familiar, na escola, relacionamentos, faculdade, enfim. Ela tem que aprender na empresa porque tem normas e regras para serem seguidas. Mas se de repente a gente conseguir trabalhar com ela a ponto de isso penetrar, internalizar dentro dela e ela aprender de fato, e ela consegue trazer isso para a vida pessoal dela. E aí a gente cria um círculo virtuoso. Porque aquilo que ela aprendeu lá, ela aprende aqui. E de repente isso consegue fazer de uma maneira diferente. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso que foi a sacada do meu momento ali. Porque se eu entendo que as pessoas têm essas dificuldades em outros momentos da vida, ali a empresa é um momento que a gente consegue muito acessar essas pessoas e fazer com que elas entendam que elas podem ser melhores. por conta de vários fatores, cultura, enfim. Eu acho que a gente é uma extensão. Aquilo que você é dentro de casa, você acaba sendo no seu trabalho também. Justamente. Então quem perde a paciência no trabalho, provavelmente deve perder a paciência em casa. Justamente. Você falou uma coisa legal, não quis interromper, mas é... O meu pai... Meu pai faleceu tinha 18 anos. Sinto muito. E ele já vai fazer esse ano agora, em outubro, faz 20 anos que eu perdi ele. Ele falava uma frase que me marcou demais pra mim. Não é o que você fala, mas como você fala. E acho que isso molda muito o jeito de você fazer as coisas. Porque você tem... A vida do empreendedor... Foi muito legal a entrevista do Mário da SHB quando ele fala... A vida do empreendedor é de seguidas, reuniões muito difíceis, decisões muito difíceis, demissões e tudo mais. Eu tenho um privilégio muito grande das demissões que acontecem lá na agência. O Jean acompanha isso há um bom tempo comigo, tanto que eu sofro quando isso acontece. Mas, cara, tem cara que joga bola comigo toda quinta-feira. E eu tenho grandes amigos que passaram. E, cara, por algum motivo, ou interno, ou dele... Mas, normalmente, não é só um lado. Os dois lados não fizeram dar certo. Sim. E tá tudo bem. Então, acho que se você tem o propósito na frente, você consegue arrastar essas pessoas depois. Isso é uma evolução fantástica. Que é onde... É o gatilho que me deu. Sabe? Foi o site que me deu mesmo ali. Porque dá pra ser diferente. As pessoas não precisam levar tudo ao pé da letra. E dá pra gente trabalhar numa cultura totalmente diferente. Porque se queremos um mundo melhor, a gente tem que fazer parte pra isso acontecer. Que é muitas vezes que as pessoas não querem. Mas, enfim. 2018 foi um ano de... Foi um ano muito desafiador na minha vida, sabe? Estava num momento ali onde estava começando uma vida a dois. Passando por uma situação de adaptação de vida profissional. Porque a vida me convidava pra poder empreender, mas eu ainda ficava naquele processo. Cara, será que sou merecedor? Será que eu quero? Será que eu posso? Será que eu consigo fazer isso? Porque, nossa, que responsabilidade, moço. E aí? Eu vou conseguir pagar as contas? Isso aqui vai trazer futuro? Não vai? E aí o medo me rondava, né? Porque, por mais que, de repente, eu tive um pouco dessas experiências nas atividades, assim, da minha família, não foram tanto empreendedores a ponto de eu ter vivenciado um momento empresarial. De saber o que é organograma, saber o que é as partes que respondem e as partes que não respondem. E como faz, tudo mais. Eu fazia isso pras pessoas nas empresas onde eu trabalhava. Mas, agora, quando o jogo virou, cara, é desafiador. Mas, de repente, através de uma empresa que eu estava tendo contato no momento, né? Fazendo... Porque, por mais que, de repente, eu fui pra psicologia, eu sempre fiz algumas indicações, eu sempre fiz alguns processos seletivos por fora. Falo pra vocês que eu não cobrava, tá? Que era... Eu fazia isso porque eu gostava. Porque eu falava, cara, você precisa de uma oportunidade e você também precisa de uma oportunidade. Então, vamos fazer ele se encontrar? Porque quantas vezes... Porque a gente também está indo pro mundo da psicologia e o pessoal só traz problema pra gente. Nossa, tá ruim lá, tá ruim aqui, tá ruim assado. Então, dentro disso, a gente tem que tirar algo bom. Né? Então, cara, você precisa de uma oportunidade. Você também precisa, então eu vou me encaixar. Então, eu sempre fiz isso. E aí, conversando com o pessoal da área da contabilidade, eles falaram, cara, acho que chegou o seu momento. Vem aqui, vamos abrir uma empresa pra você e vamos tocar isso de uma maneira mais profissional. Porque senão você vai ser mais do mesmo e não vai rolar. 3 de abril de 2018 nasceu, Demio. Em 2018? 2018. Caramba, então, fez 6 anos. 6 anos. Olha, 6 anos. Missão. Missão com força, né? Como você falou hoje... É tão difícil você pode perceber quantas empresas quebram nos primeiros anos, né? Nos primeiros dois anos. A taxa de mortalidade nos primeiros dois anos é absurda. Fiz pesquisa. Supera aí os 60%. Eu tive que lidar com vários dragões dentro da minha cabeça, né? Vou falar dessa forma. Porque muitas vezes a gente tem uma força de operação muito grande, mas a gente não tem instrução, a gente não tem pessoas pra poder fazer e, de repente, às vezes não tem muito dinheiro pra poder chamar uma pessoa pra poder ajudar. Mas a gente tem aí muitas pesquisas, né? Que a gente pode fazer no Google. Eu falava, poxa, esse negócio vai começar a dar retorno tanto tempo. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou empreender? Não é fácil. Mas eu falo, é gratificante. É demais. É gratificante. É gratificante você poder fazer uma diferença de um jeito diferente na vida do ser humano, sabe? Ah, Douglas, mas você tá ganhando pra isso. Tá. A gente precisa também sobreviver. Eu não sou hipócrita também de falar que não há isso. Mas há tantas histórias que passam e que passaram que eu vou falar pra você. Hoje sou o que sou por conta de tudo isso. É muito bacana. E sou muito feliz por isso. Justamente. Então, hoje a DMO, ela trabalha ajudando as pessoas a encontrarem boas empresas, boas empresas encontrarem boas pessoas, de um jeito mais humanizado possível, né? A gente fala de humanizado, mas é importante ressaltar que o humanizado é humanizado. É estar junto com o cliente, é ir visitar, é a gente sentir realmente as dores, é a gente sentir realmente o que ele tá passando e chegar num consenso de, o que eu gosto muito de reforçar, construção e conjunto. O que que é isso? A partir do meu e a partir do seu, vamos fazer algo pra ser diferente. Porque tá, 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 então vamos fazer algo, vamos mexer. É assim que você fala, né? É. Bora pra cima. Bora pra cima. Faz muito sentido, cara. Bom, vou fazer uma pausa aqui, né? Site. Da parte de pessoas, pra gente poder falar da parte final do processo. Tem um time sensacional, vai fazer a venda e chega no final da venda, te quebra ali na forma de pagamento, né? Verdade. Então, vou puxar e vou apresentar pra galera aqui a queridona da Q2Pay e a queridinha. São as duas maquininhas aqui pra negócios um pouco menores, né? Um giro menor e pra um giro um pouco maior. Então, tem soluções da Q2Pay pra sua empresa. Então, se você empreende e quer ter uma solução diferenciada, com ótimas taxas e tecnologia, tá aqui a Q2Pay, patrocinador oficial aqui do Pausa por Insight, né, Jean? É, isso aí. Sensacional. A gente precisa lembrar sempre que existe a conta no Q2Bank, então você pode ter sua conta no Q2Bank e através dela você vai operacionalizar esse meio de pagamento. Legal falar também que a queridona, ela recebe PIX, você consegue parcelar suas vendas em até 18%, né? Em 18%, desculpa, em 18 vezes, então você parcela em 18 vezes, tela de touch de 5 polegadas e meia, opera em tecnologia 4G, então você é puro chipzinho, sabe aquele negócio de chegar, não conecta, não funciona? Com o teste direito. É no saco, você às vezes desiste da compra. Perde a venda, é, exatamente. Você perde a venda, é o que eu disse. Então, ela opera não só no 4G, como ela tem conexão por Wi-Fi e Bluetooth. Então, assim, é uma forma completa, né? Um meio completo de pagamento que vai te ajudar a finalizar. A equipe brilhou, fechou a venda, nada melhor concluir isso com maestria, né? Exatamente. Bateria duradoura e bacana. A queridona, ela trabalha também, ela opera no sistema Android, cara. Olha que legal. Opera no sistema Android. É, que é muito mais tecnologia. Então, cara, pense também na finalização do seu negócio ali. Não tem como hoje em dia não passar cartão, PIX, etc. Não tem como, esquece. Então, a melhor solução para o seu negócio, Q2Pay, queridinha e queridona para você. É isso aí. Certo, querido? É isso aí, querido. Deixa as queridas ali, ó. E ajuda a trazer soluções também, né? Porque uma má tecnologia deixa os funcionários nervosos, porque vai lidar com o cliente. Então... Não tem nada pior, cara, de você fazer todo o processo de venda. E aí, nesse processo de venda, você chegar no último momento e dar pau e se falhar. Ainda é por tecnologia. Isso irrita a equipe, né, cara? Você que mexe com a equipe deve imaginar o quanto isso deixa um vendedor feliz. Cara, é... E quantas histórias nós temos para contar. Não vai ter tempo aqui, mas é justamente. A tecnologia, se ela não estiver presente... Ajuda bastante. Nossa, dá muito ruim. E uma das coisas que a gente mais precisa hoje trabalhar, e é onde a gente trabalha mais, é nesse aspecto da qualidade de vida do ser humano para não acontecer isso. Show de bola. Cara, mas a gente falou de venda e eu queria te fazer uma pergunta. Antigamente, a gente precisava fazer a venda para o nosso cliente final, para o cliente externo, ou seja, para quem vai comprar. E eu percebo que essa mudança de geração que a gente tem hoje, com essa nova geração, com o mercado, mudança de comportamento, inclusive, e eu falo muito isso. A gente precisa não só vender para o nosso público externo, ou seja, para quem vai comprar da nossa empresa, mas tem que vender também a nossa empresa para a nossa equipe, para quem a gente contrata, para quem trabalha, para quem está envolvido com a nossa operação. Total. Como que esse desafio, cara, no teu dia a dia, lidando com gente, como que você faz esse trabalho, que é o que a gente chamava de endomarketing, não sei se é o seu nome ainda. Bom dia, vamos contextualizar o princípio. Início de era industrial e tudo mais, e até hoje, a gente ainda consegue observar isso, as pessoas cada vez mais preocupadas com produtos sendo realizados, sendo entregues, mas não preocupadas com quem realizava o processo. hoje começou a ter toda uma mudança na mentalidade dessas pessoas, por quê? Porque elas começaram a se sentir pertencentes desse processo, porque antes, a cultura também da época, então tem várias situações que a gente precisa pegar um pouco mais profundo aí da historicidade que a gente tem de cultura mesmo nesse processo, mas as pessoas não se sentiam tão pertencentes no meio disso, porque o que mais era valorizado era o produto. produto, então as pessoas eram cada vez mais números, se você não funciona, você vai embora, e aí é onde, de repente, hoje, depois de muitos processos de mudança, eu falo não somente na vida empresarial, mas também na vida das pessoas, com muita tecnologia, muita informação que elas têm todos os dias, elas começaram a se colocar mais presentes em cima disso tudo. Como que, de repente, a gente trabalha nesse processo hoje? Como que, de repente, eu pergunto pra vocês, né? Eu devolvo, né? Como eu tenho um produto excelente, mas se a pessoa que comercializa isso não acredita no meu produto, como que vai ser o resultado disso? Péssimo. Péssimo. Inexistente. A tua equipe tem que comprar cultura. Justamente. Antes de começar qualquer processo, eu acho. E é o nosso maior desafio hoje na DMO, a gestão de pessoas, que eu chego em algumas empresas, onde as pessoas não sabem por que elas estão lá, pra que elas estão lá, o que é cultura da empresa, o que é missão, o que é valor, e elas não acreditam no produto porque elas não consomem o produto, então elas não consomem a ideia, elas não estão ali, elas estão ali pra quê? Ou seja, elas estão desconectadas com o negócio. Totalmente. Ah, mas é possível que eu tenha uma pessoa assim. Sim, o seu empresário que tá aí assistindo a gente agora, você pode ter certeza que tem gente assim na sua equipe. E é bom a gente pegar e dar uma observada muito grande. Por quê? Porque não foi passado pra essa pessoa tudo isso, né? Então a pessoa entra dentro da empresa muitas vezes, sonhando com outras possibilidades lá fora. Porque não houve essa venda de todo esse conceito, de toda a ideia, de todo o sonho, de tudo aquilo que pode ser resolvido ali, daquela empresa onde ela tá. É onde a gente vê que muitas vezes as pessoas dão mais valor nas economias locais de outros lugares distantes do que da própria cidade, né? Sim. Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Surgiu uma dúvida agora. Você comentou sobre isso. E empresas que vendem produtos de high ticket, por exemplo? O cara vende franca, calçado. O cara vende um calçado de mais de mil reais o par. O cara que vai produzir, ele não vai usar aquele produto. Justamente. Mas como que você empacota essa ideia pra que ele entenda que cada mínimo detalhe faz diferença pra aquele cliente? Que talvez ele nunca conheça. Essa é uma pergunta fantástica. E o que eu mais... Tá pedindo. Depois disso. Chupa, Jean Dunkel. Pode continuar, por favor. E o cara faz uma pergunta fantástica em 120 caralhadas de episódio, que é o Chupa junto aqui. Ah, não fez mais que obrigação. Primeira pergunta fantástica que você faz. Veremos. Essa parte do... Só assistir. Quem acha no outro episódio uma pergunta fantástica, comenta aí qual foi o episódio. Ó, ganhei pontinho. Tá vendo? O cara faz um tipo de trabalho, a pessoa faz um tipo de trabalho numa empresa onde tem um ticket muito grande, muito alto. Como, de repente, vender essa ideia pra ele? O pessoal do RH, o pessoal da gestão de pessoas, antes de mais nada, Vitor, o que a gente faz? Vou falar isso no meu dia a dia, que eu já tenho cases em relação a isso. O cara só vai conseguir, a pessoa, eu tô falando o cara, mas é no sentido, enfim. A pessoa só vai conseguir se aprofundar dentro daquilo e entregar com vontade se ela, de novo, repito, se ela se sentir pertencente do processo. Na onde ela entende que ela não é um número, que o processo que ela realiza é tão importante quanto o vendedor que tá lá na frente, tão importante quanto o comprador que compra a matéria-prima, tão importante quanto a pessoa que se relaciona, que tal, o gerente que gerencia ali a produção. E a hora que a gente consegue trabalhar isso dentro da empresa, mostrando pra ela aonde que toda aquela atividade que ela realizou vai chegar, os sonhos que vão conseguir ser realizados, eu falo assim, as pessoas que realizam, acho que é o maior site, as pessoas que fazem, e ela conseguir realmente vislumbrar aquilo, ela fala, bacana. É disso que... Eu nasci pra isso. E é onde as coisas funcionam, sabe? Porque, realmente, tem algumas empresas que falam, ah, mas eu tenho que dar o sapato, eu tenho que dar a roupa, eu tenho que dar isso aqui pra pessoa vivenciar. Não, a gente vê bons vendedores no mundo automotivo, por exemplo, e que às vezes não vai comprar um carro ali, às vezes não tem condição, ou às vezes não é o perfil da pessoa, tem um carro lá de um milhão, dois milhões ali, que tá vendendo, mas o cara é excelente naquilo. O vendedor da Porsche anda de Porsche? Mas não pode ser que ele não compre a Porsche, mas aí tem um ponto de atenção que eu queria falar, então, pra gente entender. Ele talvez não vá ter a Ferrari, ou a Porsche, ou o carro de um milhão, dois milhões, Lamborghini, enfim, seja qual for. Mas será que a gente não vivenciou, não colocou esse carro, não andou nesse carro em algum momento pra sentir essa sensação e poder contar pro cliente como é? Mesma coisa que a gente tem um caso, pô, você pega lá, pessoa que trabalha num hotel, será que a partir do momento em que ela dormir naquele hotel uma noite, amanhecer naquele hotel, tomar o café da manhã no hotel, ela não vai desempenhar melhor o papel dela sabendo como é aquela experiência? Isso. Embora ela não compre aquilo. Mas ela, e isso é uma coisa que eu brigo muito, principalmente no varejo, que fala assim, cara, não vá vender de acordo com o seu bolso. Às vezes é um produto que eu não compraria por gosto, por preço, por uma série de motivos. Mas eu tenho certeza que alguém no mercado compra, senão ele não estaria à venda. Por isso que eu ainda reforço. A questão de se pertencer, ela muda as experiências das pessoas. Mesmo que de repente ela não chegue a adquirir o processo no final. É, o Vitor faz isso muito bem na Barberato. A cultura da Barberato é uma coisa que impressiona, né? Sempre te falei disso. Pra mim é a parte mais importante. Que é muito bacana, assim, se o Vitor sair lá e falar assim, ó, vamos pular de cima do prédio, que aí todo mundo sentar de bunda no meio da rua, eu não tenho dúvida que eles vão filmar isso, vai fazer tudo. Todo mundo vai junto com ele fazendo isso. Nós vamos fazer um evento de rock, do nada, cara. O rockfest aí é um puto exemplo disso. Do nada, do nada sai. Eu lembro de uma vez na... Foi um Halloween, vocês foram tudo fantasiados no shopping. Eu olhei aquilo e falei, mano, não é possível, cara. Não é possível. E foi todo mundo vestido de... O Vitor foi de múmia, sei lá do que ele... Cada um foi de uma coisa lá. Eu já acompanhei. A múmia estava lá. Eu fui de... Acompanhei. Do senhor Adams. Sei lá do que ele foi. Mas, enfim, é bacana de você ver isso, que a empresa inteira, cara, e todos os colaboradores, sem exceção, entram na brincadeira e participam daquele momento. Ou seja, tem uma cultura de condução ali, de, pô, vamos comigo que vai dar certo. Isso fica muito nítido lá. E tem outras empresas que a gente atua que também fazem isso. Essa palavra eu acho muito importante, o comigo. Eu sempre... Eu sempre... Eu tive algumas experiências antes de montar a empresa, que eu falo que o mau exemplo também é um exemplo. Sim. Eu tive péssimos exemplos, né? De não ser comigo. Então, eu tento olhar para aquilo e falar, cara, o que essa pessoa faria? Eu vou fazer o contrário, né? Então, é muito engraçado isso, mas nesse meio do caminho é você entender que você não faz nada sozinho. Justamente. Eu acho que de 129, 128 episódios do Pausa, mais de metade dos empreendedores, no meio do caminho do episódio, eles falam, a parte mais importante para mim é minha equipe, eu não faço nada sozinho. Justamente. Então, eu acho que... E aí, você tratar isso com o devido respeito faz muito sentido. Realmente, não tem como a gente fazer nada sozinho, cara. Não tem como. A gente pode... Eu sempre falo muito assim, ó. Sozinho a gente pode até ir, mas junto a gente vai mais longe. E até mesmo a história nossa da DMO só foi concretizada. E hoje está acontecendo bem por conta de equipe e de parceiros, cara. Que é onde eu falo. Sem parceiros e sem equipe não funciona. Não vai. A parceria faz muito sentido, o ganha ganha, né? Mas é difícil encontrar quem quer ganhar junto. É, difícil. Quem não quer ganhar é fazer você perder. E quantas propostas indecentes no meio desses seis anos de pessoas que, infelizmente, querem tomar vantagem e querer fazer as coisas diferentes. E que, muitas vezes, falo como empresário hoje. Me desanimaram muito de empreender, sabe? O mercado é difícil lá fora. Eu sou uma pessoa assim, gente. Eu sou um psicólogo realmente doido, igual todo mundo fala. Porque comigo não tem romantismo, não. Não tem esse negócio de purpurina, não. Então, se tiver que falar, nós vamos falar. É, gente, tem gente difícil. E que desanima a gente. Mas é onde eu falo, empreendedor. É isso aí. A gente tem que perseverar. A gente tem que buscar fazer realmente. Porque se você não fizer, não tem quem faça no seu lugar. E se você não perseverar, não funciona. Ele falou que tem um purpurina na porrada. Eu conheço um cara que tem o mesmo estilão da porrada, mas que, na verdade, tem o melhor hotel de Franca, já. É verdade. Esse cara aí é, tira o porrada e bomba, uma figuraça, na verdade. Figuraça. E está sempre no hotel. Que isso demonstra grande parte do que é o Tower. Vamos chamar o vídeo dele? Vamos chamar. Vamos lá. O ursinho querido, com todo carinho. Fala para a gente. O que tem de novo no Tower que você gostaria de salientar para o público do Pausa? Conta para a gente, Riad. Fala, Jean. Fala, Victor. Fala, galera do Pausa. Está aí pensando no seu evento? Onde fazer? Vem fazer aqui no Tower. No coração de Franca. Cardápio completo para o seu Coffee Break. Salas climatizadas. Tudo o que você precisa tem aqui no Tower. Três salas. Até 180 pessoas, tá, pessoal? Então, não esquece, não. Vem para o Tower. Seu evento é... Olha aí, é isso aí, Riad. Valeu, cara. Parceiraço. Inclusive, nós três, né? Somos parceiros do Riad aí, né? O Riad é um cara que está com a gente. Sempre que eu posso, eu tomo café da manhã lá. Diversas vezes a gente usa salas de reunião deles para fazer evento. Inclusive, o Dia das Mulheres desse ano, todas as mulheres da Barberato foram tomar o café da manhã lá no Tower também. Então, assim, acho que é bem da hora a parceria. O melhor é o Tal de Franca, né? É importante dizer, né? A gente está lá no Tower também, o Douglas também atende o Tower na questão da gestão de pessoas. São 60 funcionários? É, eu acredito que está um pouco menos. Está um pouco... Em torno de 40, 40 pessoas. Então, ele demitiu um monte de gente. Eu já falei. O negócio tem que ser. Mas o que é legal de a gente falar, cara? Você falou do Riad ser um cara mais enérgico, né? Mais bruto. Eu sempre brinco que eu não sou o melhor cara para lidar com gente, que geralmente quando a gente faz o planejamento, quando a gente trabalha melhora de performance, a gente incomoda muito as pessoas. E aí, as pessoas, por saírem da zona de conforto, por se sentirem provocadas... A gestão da mudança é um negócio complexo, né? E aí, eu sempre brinco que depois que eu passo, eu preciso trazer... O psicólogo precisa trazer o Douglas e falar assim, cara, eu passei atropelando, agora você vai lá consertando a cagada que eu fiz. Está dando resultado, mas a gente precisa cuidar das pessoas agora. Então, é um trabalho que a gente faz muito próximo, né? E isso muito em função, cara, da mudança de perfil. A gente estava falando do perfil, né? De ter que vender para o pessoal, mas a mudança do perfil de gestão também tem acontecido. Justamente. Antigamente, eu tinha que ter uma distância, tinha o chefe, né? Ou seja, o cara que está ali naquela posição... Intocável, que ninguém podia perguntar nada. E hoje, cara, a gente percebe que o conceito de gestão de pessoas é totalmente diferente. Se não estiver ali acessível, junto, rodando no dia a dia com os caras, não vai funcionar. Isso não tem mais essa possibilidade. Isso é um negócio... Os caras não recebem mais o top-down, né? Se eles não entenderem por que estão fazendo isso, se não estiverem junto para fazer, não vai acontecer, cara. Estar próximo da gestão hoje se tornou parte do salário emocional. Salário emocional? Salário emocional. Que porra é essa? Então, o lance do salário emocional, gente, é algo assim, ó. Antes era algo não muito pensado. Por quê? Porque muitas... Vamos falar assim, o modelo de gestão anteriormente, visado muito em resultados, né? Que é uma das coisas que eu tento segurar muito no Jean, porque ele chega para bater e eu tenho que chegar com o lado emocional ali, senão o povo vai tudo embora, né? Mas é necessário a questão dos resultados, com certeza. O salário emocional está englobado na seguinte questão. Tudo aquilo que engloba para a pessoa se sentir bem. Por exemplo, uma gestão mais próxima, a pessoa ser um pouco mais participativa em reuniões, para se sentir, de novo, vou falar de novo, pertencente da empresa, não na tomada de decisão, mas dela também ser ouvida, dela também se posicionar, dela também dar sugestão, de nós termos espaços para descompressão. tudo aquilo que não está linkado à questão financeira e que hoje vem tendo uma crescente, principalmente nessa parte de gestão de pessoas, que é uma das coisas que eu falo muito. Gente, hoje a gente entende que tem vários, vários não, né? Tem muitos perfis comportamentais que expressam-se, devolvem para o mundo de uma maneira, né? E situações como essas a gente utiliza como gatilho para desenvolver essas pessoas internamente, sabe? Salário emocional para mim, gente, é muito importante, porque a gente conseguir vender essa ideia para a pessoa a ponto que você não é mais um número, você é uma pessoa importante, sem você, isso aqui não roda, isso aqui não gira, e realmente não funciona. é importantíssimo no meio desse processo, e não sendo somente isso aqui. Porque eu conheço muitas pessoas, olha, conheço pessoas, Douglas, mas é possível, conheço pessoas que têm remunerações grandes, variáveis, maiores ainda, e não se sentem bem, não se sentem felizes naquilo que elas realizam. Eu tenho certeza absoluta. E ainda tem uma coisa que é um desafio muito grande para mim, porque você acaba se projetando na pessoa. Justamente. Eu tenho uma dificuldade, teve uma vez, alguns anos atrás, que um funcionário chegou e falou, cara, você não gosta do meu trabalho? Falei, como assim, cara? Eu falo bem para todo mundo do seu trabalho. Ele falou, porque você nunca chegou para mim e elogiou. Pois é. Aí eu falei, porque eu, 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 Vitor, não preciso que alguém fale para mim. Eu tenho a noção do que está acontecendo e tudo mais, então para mim não é importante, mas para ele era. Mas não precisa ou não gosta? Porque assim, não precisar é uma coisa, mas se chegar para você e falar assim, cara, teu trabalho é bacana, você não se sente bem. Exatamente, mas como eu não sentia necessidade disso nunca, eu estando na outra posição, eu me coloquei no lugar, naquele momento eu falei, putz, que tapa na cara. Realmente, eu não posso me projetar. Justamente. Para ele é importante que eu fale bem do trabalho dele, às vezes até mais do que o aumento do salário. É conseguir entender esses diferentes salários que você consegue prover, né? Ele tem coraçãozinho duro assim mesmo? Duro? Imagina, mole demais. Mole. Mole demais. Porque, vamos falar a verdade, é gostoso a gente saber que a gente está no caminho certo. Sem dúvida. Não, não é coração, eu entendi que você falou do coração duro, é que ele fala assim, ele não precisa, não sente falta, não é carente. Não é carente também, porque não é carência a palavra, mas assim, se você não elogiar... O meu jeito de elogiar talvez seja diferente, entendeu? Entendi. Se você não elogiar para ele, não vai fazer diferença na vida dele. Se eu falar assim, ó, o Vitor tem um trabalho e tal, indico o Vitor para você, é uma coisa, né? Barberato, o Vitor, enfim, falo bem do Vitor para você. Isso é uma forma dele perceber que existe reconhecimento. Não tem necessidade de chegar para ele e falar assim, cara, teu trabalho é bom e tal. Mas eu vejo isso muito, cara, porque assim, até pessoalmente, isso é uma questão. Às vezes a pessoa não tem a necessidade, eu não preciso disso, mas é bom você receber uma elogia. É bom receber uma elogia. É bom você ter, assim, por menos que você precise, chegar alguém perto de você e falar assim, cara, teu trabalho é bacana, puta, aconteceu isso, isso, isso. Eu sempre tive esse perfil também, de falar assim, ah, não precisa vir falar para mim. Mas, cara, tiveram passagens na minha vida, há pouco tempo, quando eu fiz a conclusão do processo da incubadora, quando a gente entrou na reunião para fazer essa passagem de bastão e tal, a hora que os incubadores vieram falando, eles começaram a falar, cara, eu nunca... Foi uma sensação que você passa e fala, caralho, amolece, não é que amolece, cara, dá uma coisa... É diferente. Sim. É diferente, é gostoso. E é uma sensação que a gente, enquanto empresário, também não recebe direto, não vive isso direto. Por isso que uma das coisas para fortalecer cada vez mais a cultura é a cultura do feedback, que é uma das coisas que ainda, por mais que a gente vive no ano que a gente está vivendo, ainda é muito distante de vários modelos de negócio. Eu tenho uma dica, posso dar uma dica para o pessoal aqui? Você veio que era isso, caralho. O insight, assim, que mais foi, assim, foi fundamental para o meu desenvolvimento e para desenvolver algumas empresas, veio através de um livro que se chama Gerente Minuto. Que, resumidamente, aqui, o Gerente Minuto, ele trabalha da seguinte maneira. Nós ficamos, nós temos condições de ficar mais de um minuto dando feedbacks corretivos, mas nós não conseguimos ficar um minuto dando feedback positivo. Porque falta nos palavras, falta nos jeitos, falta isso aqui. E quando eu levo isso para as empresas, eu falo assim, cara, vamos fazer o teste para vocês verem como é que funciona? E até mesmo, é onde eu falo para vocês, lembra lá do início? Se, de repente, a pessoa não aprende isso lá na trajetória de vida dela, ela vai aprender na empresa. Acabo trazendo isso de forma da psicologia também, organizacional, faço isso como um adendo, para as pessoas levarem isso para casa. Sabe? No quesito de, tá bom, agora você aprendeu a fazer isso com o seu amiguinho de trabalho, que é difícil, que é convivência, a gente sabe que é difícil, mas agora, vamos fazer isso com a sua esposa? Vamos fazer isso com o seu esposo? Vamos fazer isso com o seu filho? E a hora que a pessoa começa a aprender a trazer essa questão do feedback mais positivo, de trazer coisas boas, a mentalidade dela vai mudando, o perfil, ele vai se lapidando, ela volta cada vez mais com vontade de aprender coisas aqui. Então, gente, esse livro é fantástico, para aprender a lidar. Se tornam ásperas, as pessoas têm mais facilidade de embater do que de elogiar. Você fez um evento lá na incubadora de empresas que a Carol foi, que teve um... Em algum momento, não lembro com quem foi esse evento, não sei se você lembra que a Carol passou um dia lá na incubadora, a gente fez um workshop e ela trouxe para dentro da agência... A gente fez o management 3.0. Isso. Ela trouxe o Cudocard para nós. E eu imprimi os cartõezinhos, eles ficam lá na nossa área comum de convivência, as salas todas têm nome de banda, mas ali é o Lollapalooza, que é a cozinha, etc. E é engraçado que quando a gente estava falando agora, eu refleti sobre isso. Eu tenho momentos do meu mês que eu paro para escrever os Cudocards das pessoas. Aí você perguntou se eu era muito duro. Eu choro quando eu estou escrevendo. Olha que legal. Quando eu estou agradecendo o cara. Mano, aquilo lá que você fez foi muito foda. Ou aquilo lá que você fez ajudou outra pessoa. E a gente criou uma cultura de um mandar para o outro. Isso é show. Né? E você percebe aonde estão os Cudocards. Tá? No monitor da pessoa, embaixo aqui, o cara está lendo o tempo inteiro no elogio de outra pessoa do time. Porque um ajuda o outro demais. Sim. E às vezes você não tem nem agradecimento. Cara, naquele momento ali, escrito que seja, você está falando para o cara ou obrigado pelo que você fez, entendeu? Isso é show demais. É humanizar o processo. Né? A gente precisa tirar essa ideia que foi criada que o gestor de empresa, o líder, ele tem que ser aquela muralha, que tem que ser aquela montanha, que não pode ser rachada, não pode mostrar fraqueza. Ah, Douglas, mas aí também não tem encabimento. Como é que de repente eu vou ficar trazendo um modo de fragilidade? Gente, humanidade traz sensibilidade consigo. E se você não consegue trazer a sensibilidade, como é que você vai lidar com as coisas? Não tem jeito. Não dá. Não dá. Então, ou você trabalha um pouco humanizando um pouco mais o processo, porque senão aí o que acontece? É o que o Celatos que a gente já ouviu de várias empresas que já chegaram a ter muito sucesso e acabaram fechando porque chegou num modelo de gestão ali que a pessoa foi abraçando, foi abraçando, foi abraçando, porque só foi sendo ela, 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 ela. Não humanizando o processo, não trazendo as pessoas consigo e acabou morrendo com ela mesma. Cara, então vou dar um exemplo também de um patrocinador do Pausa que é o RP chamado Soft Up. Ó, tá vendo? Na tela. Está imperfeito, Brenda, tá vendo? Cara, o que acontece? como eles automatizam emissão de notas fiscais e envio de código de rastreio para e-commerce, o que acontece? A equipe que antes ficava emitindo nota na mão, etc., não é mais necessária. Aí vem a gestão de pessoas, né? Justo. Ao invés de você mandar, então, sei lá, até quatro, cinco pessoas emitindo nota, como que você faz? Então, o RP, ele tem um trabalho todo que é sensacional, então conheça a Soft Up, faz total sentido para a sua empresa, eu tenho certeza absoluta. Se você tem um e-commerce e não tem um RP, comece a repensar o seu negócio hoje, tá? Mas é muito legal porque a realocação dessas pessoas, o cara que antes ficava ali digitando nota fiscal, que ela já sai automaticamente, cara, para qual setor que ele pode ser movido para ter uma performance melhor e ajudar mais ainda, né? Justamente. Então, conheça o trabalho, gente, vamos profissionalizar aí para ficar mais fácil. E aí vem uma dúvida minha, né? Como que você lida com as equipes com relação à tecnologia? Que a mesma coisa que existe no e-commerce com a Soft Up, tem numa fábrica de calçados com braços mecânicos que pintam a sola, por exemplo, né? Ó, eu quero trazer uma resposta para esse momento de uma maneira assim, eu vou falar porque nós somos termômetro, né? Para isso. Hoje tem muitas pessoas que falam assim, preciso contratar uma pessoa mais experiente porque ela precisa lidar com a tecnologia, porque a tecnologia é complexa e tal, tudo mais. E hoje eu quero desmistificar falando para vocês que nossas maiores alegrias de contratações hoje na DMO é de 18, 19, 20, 21 e 22 anos. São pessoas curiosas, são pessoas acima, né? De uma vontade que está aí e que eu falo para vocês, a gente tem que investir. investe nessa galera. Esse negócio que já vem pronto aí, ah, pessoal novo, não quer saber de nada, que não é assim, está totalmente diferente, viu? Só fala isso quem não convive com eles, justamente. Que são aquelas pessoas, falando para vocês assim, que às vezes não tem faculdade ainda, não tem nenhum curso técnico, está terminando o ensino médio ainda, que de repente pega na tecnologia e fala assim, que poderiam ser pessoas desligadas por conta da falta de competência, de conhecimento, né? Ah, porque é novo e tudo mais, enfim. Nossa, mas eu estou dando três, quatro, cinco cliques aqui para fazer isso aqui acontecer. Ah, liga para o tiozinho lá, vê se de repente não coloca isso aqui aqui, vê se não fazem isso aqui aqui. Cara, e dá cada gatilho gostoso para a gente falar assim, investe nele, porque ele está fazendo o processo ficar mais simples e mais fácil. então é dessa forma que eu gosto muito de trabalhar a questão da tecnologia dentro das empresas que a gente atende hoje, né? De repente chegar, mostrar essa parte dessa tecnologia para essas pessoas, verem a capacidade que elas têm de adquirir aquilo, mas trabalhar de forma lúdica, que a psicologia libera e nos dá muita condição de trabalhar dessa forma, como se aquilo fosse uma brincadeira, sabe? porque as pessoas hoje, por mais que seja acessível aí, muitas tecnologias para a gente, mas tem pessoas que ainda tem muita dificuldade de lidar com isso, né? E por conta disso elas se privam, elas se sentem um pouco distantes em relação a isso, mas nós da gestão de pessoas, que é o que eu trabalho muito com as minhas meninas lá do escritório, minha equipe, beijo para vocês, se não fosse vocês também não vai. É isso aí. Eu falo, vamos trabalhar de forma lúdica, vamos fazer as pessoas fazerem sem perceber o que elas estão fazendo, para elas sentirem prazer e ver uma outra forma de fazer, para se tornar as coisas mais leves. E aí vem um conflito muito grande que eu passo no dia a dia com os clientes, alguns clientes, ou nas empresas que a gente passa. Você tem uma geração que está fazendo a gestão e você tem uma geração que está entrando no mercado. Como equilibrar? E aí o questionamento que vem aqui, eu preciso fazer tudo isso? Até onde eu preciso ir? Não é? RH está falando que eu preciso fazer um evento para confraternizar, não sei o quê, mas precisa. Não precisa? Até onde isso gera de fato efeito? Porque eu acho assim, também quando você começa a romantizar muito, ah, eu preciso manter essa pessoa na minha empresa, eu preciso tornar mais lúdico, eu preciso tornar mais agradável, eu preciso entender os gatilhos, eu preciso aceitar uma série de coisas. Mas até onde eu preciso aceitar isso para também não virar, não ultrapassar? Porque tem um limite também isso. Tem um limite. E aí, assim, onde a gente tem que explicar, chegar com a expectativa das gerações mais antigas aqui e também equilibrar isso. Mas principalmente, até onde isso não ultrapassa uma linha também para que fica... É mais algo assim, eu posso proporcionar alguma coisa bacana para o meu filho, mas tem um momento que eu vou começar a mimar ele. Qual que é a linha disso, entendeu? É isso que eu estou tentando... Entendi. O que acontece já? Hoje, a área do Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, ela ainda precisa de passar por várias adaptações, precisa ser vista e revista de várias maneiras. Por quê? Porque romantizou-se muito com o tempo. Gestão de Pessoas é cuidar. Então, para a gente cuidar, o que a gente precisa fazer? Para as mulheres, vamos chamar a pessoa da maquiagem, vamos dar um dia de massagem, mas, na verdade, eles não trabalhavam o X da questão. E aonde que, de repente, muitas pessoas vêem essa parte de gestão de pessoas como se não fosse necessária, porque a gente só faz evento, a gente só faz festa, a gente está ali para brincar, a gente está ali para isso. E isso, eu falo para vocês, não tem nada a ver, porque a gestão de pessoas aplicada de forma legal ali, a gente consegue ter muitos resultados. E falo para vocês assim, um exemplo. A gente precisa trabalhar com essas pessoas para ajudar elas a mudar um pouco da mentalidade, sabe? Então, a gente utiliza dessas ferramentas para a gente poder, de fato, ali, usar dessa oportunidade para aplicar e ter algum tipo de resultado. Então, se de repente, ah, o RH está querendo fazer alguma coisa e não tem um porquê por trás, então corta. Eu sou o primeiro a falar, corta. Primeiro, tem custo. Depois, a pessoa vai ficar enfurecida e a galera não vai entender. Eu mais disperso e perco do que de repente ganho, sabe? Então, o RH, ele precisa ser muito visto, ele precisa ser muito revisto para isso. Eu atendi uma empresa, contando um pouco de atuação, no qual eu precisava de mostrar para uma gestão um pouco mais de idade, de um pouco mais, vamos falar assim, conservadora. Conservadora, Que nós precisávamos de mudar a mentalidade daquela equipe, porque a forma como estava sendo conduzida não estava sendo efetiva. lembrando, eu sou RH, eu não sou consultor financeiro, não mexo com nada de finanças, mas eu me preocupo muito com isso, porque eu sei que tudo é custo, eu sei que dinheiro não leva desaforo para casa, então a gente tem que cuidar muito bem, principalmente voltado para pessoas, que é o que ela está fazendo. Então era uma equipe ali que eram aproximadamente 22 pessoas na equipe, e o líder, como sendo uma pessoa muito conservadora, ele só queria resultado, 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 então trabalha, 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 nossa, não terminei de fazer a meta do dia, então vamos fazer serão, vamos fazer serão, vamos fazer serão, vamos trabalhar no sábado, porque ele só queria aquilo, aquilo ali, aquilo ali, e de repente, passava ali dois meses, três meses, fazer um churrasco. Ninguém nem se olhava no churrasco. Não, não. Falei, cara, o que você quer com esse churrasco? O que você quer com isso? Não, para eles sentirem, a gente está vendo que eles estão fazendo as coisas e tal, tudo mais, e olha o tanto que é importante essa parte da gestão de pessoas pensando e utilizando esses gatilhos para trazer resultados. A massa, vamos falar massa, massa é a equipe toda, eles se concentraram um tanto e eles criaram um ritmo no qual ficou imperceptível para a empresa, porque a empresa só avisava resultados e não em processo de gestão de pessoas, que o pessoal estava trabalhando até 20 para 5, que o horário era até as 17 horas, de forma calma, tranquila, serena, dava 20 para 5, eles, ai meu Deus, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar, com o objetivo de fazer horas extras. Por que? Eles viram que ali era uma oportunidade deles ganharem mais. Ao invés de aumentar a produtividade, diminuiu a produtividade, aumentou o custo. Diminuiu a produtividade, aumentou o custo, e eu falei, gente, a gente precisa rever, porque eu fui convidado para, de repente, trabalhar com algumas pessoas, para ver onde estava ali uma dor, ali que não dava, e é o tempo todo financeiro vindo do meu lado. Gente, mas não fecha a conta, não fecha a conta, porque nós vamos fechar isso aqui, e falei, calma, porque se fechar, são muitas famílias que, de repente, dependem desse negócio e vai ficar sem. Fui me aproximando das pessoas, a gente foi fazendo algumas dinâmicas, alguns processos internos, alguns cafés que eu gosto muito de proporcionar, que é aquilo que muita gente romantiza, mas tudo com intenção de, de repente, ter um feedback das pessoas de como elas se sentiam dentro daquela empresa. Então, eu utilizei de meios para poder chegar e a gente ver que não estavam satisfeitos, não estavam contentes, porque estavam se sentindo comprados com o tal do churrasco daqui a três meses, porque o que eles queriam é que eles vissem que tinha formas melhores de executar o trabalho, porque eles queriam ser ouvidos, eles queriam ter momentos mais vezes para celebrar mais vitórias, porque eles viam eles celebrando, mas não compartilhavam com eles, enfim. Com esse trabalho, a gente foi se aproximando com o pessoal, a gente foi fazendo um pouco dessas dinâmicas de novo, a gente foi trazendo eventualidades e eles perguntavam para mim, até quando isso é importante, até quando isso vai ser bom, porque só está saindo dinheiro, não está voltando, não sei o que, não sei o que mais. Dentro de uma proposta dessa, a gente fez um workshop dentro da empresa em um quesito de conscientização, e dentro dessa conscientização, a gente trabalhou num quesito de mostrar para as pessoas e entender também delas qual que é a dificuldade delas de também fazer gestão de casa, financeira, levar uma pessoa na época e tal, para elas poderem entender. Cara, o negócio foi tão bacana, foi tão bacana, porque assim, eu tive que amolecer o pessoal, vou falar dessa forma, porque já estava criada uma casca ali que era difícil de acessar, as pessoas também já estavam irredutíveis, tudo que você propunha não dava certo, então tudo isso a gente usou para sensibilizar o pessoal, e no final das contas, a gente conseguiu reverter um quadro aí muito bacana, no qual a gente conseguiu diminuir despesa, porque as pessoas estavam totalmente descompromissadas, deixavam as luzes acesas, as máquinas ligadas, de custos, que eles pagavam uma média ali de oito mil reais de energia por mês, então a pessoa se conscientizou, por quê? porque isso aqui vai trazer resultados para frente, nós vamos celebrar, então nós vamos ter momentos, e a gente utilizava daquilo, pertencimento, então a gente diminuiu o custo na conta de energia, a gente diminuiu a rotatividade que tinha de funcionário, a gente conseguiu com isso melhorar o salário e ter uma diminuição de folha de pagamento, tudo através de processos como esse, que eu falo, gente, leva tempo, leva tempo, o ser humano ele tem o tempo dele, interno, Douglas, mas até onde eu vou com isso? Até quanto tempo eu tenho que esperar? Cara, ser humano, claro que tem algumas coisas que a gente consegue fazer mais imediato, mas algumas outras a gente tem que fazer o mesmo processo de uma plantação, a gente tem que plantar, a gente tem que regar um pouquinho cada dia. Muita coisa pode ter mudado, mas o que importa é que a pessoa, além de se sentir dentro de um propósito, se sentir dentro de uma missão, ela também tem que se sentir segura, não é? Ela tem que ter segurança, tem que ter uma tranquilidade, é de saber que, poxa, eu estou dentro de um projeto, dentro de um negócio que me dê tranquilidade, que me dê, que eu fico com a consciência tranquila, com a cabeça tranquila para eu poder desempenhar o meu melhor. Justamente. E aí, falando em segurança, o que que te lembra? Exatamente. A gente tem que puxar ali, falou de segurança, não tem como pensar em outra coisa que não a blackout. Então, cara, e vou puxar a blackout hoje para falar para você que dá para aplicar sistemas da blackout dentro, não só fora da sua empresa ali para manter a segurança da sua empresa, que ela seja impenetrável, quanto dentro da sua empresa também, com as câmeras com inteligência artificial. Cara, sensacional medir produtividade, por exemplo. Então, cara, é como se traçasse uma linha fictícia aqui entre o Jean e eu, toda vez que o braço dele passa para cá, você entende que ele está me dando um soco. Se o Jean me dá 10 socos por dia, normal, se ele passa a me dar mais socos do que 10, automaticamente, você sabe que ele está me agredindo mais do que o normal. Então, se o seu funcionário ele produz uma peça, ele coloca ela dentro de um cesto, ele produz, tem que produzir 80 peças por hora, você consegue medir a produtividade com as câmeras da blackout. Show! Sensacional! São soluções muito inteligentes para o seu negócio com inteligência artificial. Então, tem mais uma coisa muito legal, para você trocar o seu equipamento para esse equipamento deles aí com inteligência artificial e tudo mais, tem o cupom hashtag pausa10%. Aproveite aí 10% de desconto na compra de equipamentos e eu sugiro, de novo, usa na minha empresa, usa em casa, então, blackout, sistemas de monitoramento e segurança, vale muito a pena você conhecer. Investir em segurança. A gente está falando da parte de segurança das pessoas no ambiente, mas também tem a segurança física que é uma prioridade e está lá na pirâmide do brother lá, do Maslow. Maslow. Exatamente. Esse colega aí. Então, é justamente nesse ponto aí que a gente precisa se atentar. Gente, eu falo, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa trabalhar mais a questão da humanidade, dos processos. Aceitar e reconhecer que muitas vezes vai ser difícil, mas eu não estou sozinho. Exatamente. E assim, tem um momento que a gente precisa dar uma caminhada, precisa buscar, precisa trazer ajuda, buscar referências fora, então, isso é fundamental. Mas, por outro lado, também, aqui no Pausa, a gente tem um momento que a gente precisa encaminhar para o nosso encerramento. E, via de regra, a gente faz uma pergunta e é uma pergunta para chacoalhar sua estrutura. Essa eu quero muito ver, cara. Essa eu quero muito ver. Chacoalhar sua estrutura. E eu queria trazer para um momento específico, cara. Eu queria que você falasse para a gente, trouxesse um insight aí, contasse para a gente, se você hoje, cara, pudesse voltar naquele Douglas, cara, naquele momento que eu conheci você, que a gente se aproximou, começou a conversar mais, o que você falaria para aquele cara? Eu posso falar mesmo? O que você falaria para você? vai fazer o pi aí, né? Não tem pi, é puta que pariu. Pode mandar sem pi mesmo. Filha da puta. É difícil a jornada. O fardo é pesado. Eu fico emocionado. É normal acontecer. Não, é. A gente está acostumado. É aqui por causa disso. É porque é assim, muita gente sabe que empreender não é fácil. E acredito que o insight maior no momento desse é falar assim, acredita no processo, acredita fielmente naquilo que você está projetando ali. Tenha fé. E peça ajuda. Para de ser orgulhoso. Para de ser cabeça dura. Você não tem que fazer nada sozinho. Você não tem que abraçar o mundo porque você está fazendo isso, devolvendo muitas coisas legais para a sociedade de novo. E está rolando, cara. Fica feliz. Fica feliz porque você teve coragem, tirou a bunda da cadeira e foi. Que show, mano. Que show. Parabéns, irmão. Bom, e é com essa emoção toda que a gente encerra esse episódio do Pausa com Insight. Valeu! Valeu! E aí, se você ficou aqui até agora, eu vou deixar mais dois episódios para você poder assistir na sequência. Não perde! Tchau, 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 tchau Obrigado.